Olá, vamos falar agora do conceito de xarope. Xarope é uma forma farpacêutica na qual a composição é feita de água e açúcar. É muito utilizada para mascarar o sabor desagradável de determinada substância e também para facilitar às crianças a ingestão de alguns medicamentos. Porque normalmente os xaropes têm um aromatizante e um corante para poder facilitar a ingestão nas crianças, pois o seu sabor sem esse aromatizante pode ser ruim. Os exemplos de xarope que eu trouxe aqui é a bromexina, que trata doenças de broncopulmonares, ou seja, dos broncos e dos pulmões. O ambroxol é um xarope similar à bromexina, que é para a mesma finalidade. A acetilcisteína é um xarope expectorante, que é para uma secreção mais viscosa e também é aqueles casos de bronquite aguda e crônica. E a guaifernesina, que é o expectorante que trata a tosse de gripes e de resfriados. Isso que é xarope, tá? Se você gostou de saber o conceito de xarope, deixa um joinha. E se você não está inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.